Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos no décimo episódio do nosso desafio, aparentemente está tudo ok já, a água está diminuindo bastante a temperatura, quantos graus está aqui, 30 pontos, acho que já dá para começar a mandar essa água direto para, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que colocar uma ponte aqui, eu fiz um, algo errado aqui, eu tenho que pôr essa ponte, uma ponte aqui para existir, agora, cano de líquido, deixa eu acelerar o meu jogo, não sei porque está lento, vamos construir esse cano aqui, porque aqui vai uma ponte, e aqui vai o cano de líquido, essa água que está chegando aqui, ela já está chegando a 15 graus, então o que eu vou fazer, eu vou passar com o cano de rocha sedimentar normal, porque ela é termo reativo, vou passar assim, e aí, eu fiz errado, vou passar assim, e dois em dois, deu certinho, e ele finaliza aqui, e aí depois esse cano aqui sai inteiro, já começar a resfriar também aqui, a parte do, essa parte aqui, começar a resfriar, já cancelei já isso aqui, construir, beleza, volta em 23 ciclos, ok, tem mais um duplicante disponível, e não estou pesquisando nada, porque eu não estou pesquisando, porque eu não estou precisando pesquisar nada, né, vou precisar acústica aqui, estão abrindo ali a parte de baixo, está removendo o carbono já, né, o que eu posso fazer aqui, essa área aqui, eu quero começar a construir blocos de ferro aqui, para passar essa temperatura, essa temperatura aqui, subir um pouco, tá, mas antes, eu estou meio desconfiado da minha comida, já por duas vezes, já a comida baixou demais, sem motivo, estou produzindo oxigênio, já dos dois lados, já, começou a, ah tá, está errado isso aqui, ó, isso aqui você tem que fazer um tubo só, fazer assim, e assim, e aí esses tubos aqui saem, eu tenho a impressão que eu vou ter que abrir aqui mesmo, porque senão eles não vão conseguir construir a parte de dentro ali, e eu tenho que mandar acelerar esses tubos aqui, fiz alguma coisa errada aqui, e aqui, e aqui, sai aqui, e sai aqui, tem que ser uma entrada só, finaliza aqui para não parar de entrar energia aí, senão, acabar o hidrogênio ali vai ficar difícil né, parar de vez vai ficar difícil, essa parte aqui, está querendo descer um pouco mais esse removedor de carbono, quando está essa água aqui, a saída está cheia, tirar isso aqui daqui, na verdade eu quero construir, isso aqui, aqui ó, vou ficar com quatro de altura, dois, três, quatro, quero construir isso aqui, aqui ó, e aqui seca quando der, eu não lembro se eu tinha falado que ia fazer alguma coisa nesse episódio, mas eu, a minha água aqui está começando a baixar demais, os papo estão comendo, eu vai gerir 83, esse outro 19, mas ele está na metade da vida, acho que ele consegue botar bastante ovo ainda, esse papo aí, um vacilador ali, então eu estou desconfiado da minha comida, apesar que eu estou com 48 mil calorias de fruto agora, vamos deixar um pouquinho para a gente ver, essas camas aqui eu já posso retirar, então eu volto em 23 ciclos, aqui eu estou gastando o máximo que dá de gás natural, e já já eu começo a acumular hidrogênio, do jeito que as coisas vão, aí ó, assim funciona, não tem travamento, aqui você dá uma saída só para o hidrogênio, para depois, mandar para todos os, para todos os, 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 geradores, acelerar essa parte aqui, tem que ter germe aqui mano, vamos achar uma fonte de água quente, tem bastante água poluída aqui, para puxar em, vou fazer o seguinte, eu vou abrir para cá, para ver o que tem até lá, e vou abrir para o outro lado, para ver o que tem, eu não consigo passar, eu consigo, vamos ver o que tem para cá, eu vou para mim, estou aqui né, faz um pouquinho de voo para mim, também vai, uma boa, o removedor de carbono, está fazendo o trabalho dele, pimenta coquinho, mas já está bonita a base já, boa, já está bem funcional já, o esquema dos canos aqui, estou muito devagar para o meu gosto, já estou mandando água, a 30 graus, é mas vai diminuindo, daqui a pouco, abaixa o suficiente, 26, 29, aqui já diminuiu bastante, começou o episódio com 30.2, já está, eita, vai aqui, na verdade gente, isso aqui vai sair né, na verdade gente, porque eu abri o espaço, só para o dióxido de carbono, descer né, beleza, nosso desafio tá, vai que vai, pimenta coquinho, 36 quilos, tem o cogumelo frito, fruto recheado, cogumelo frito, eu peguei da tela mesmo né, cogumelo, abri aqui ó, pisado naquele vacilador ali, descobri, que nos aguarda ali, poderia entrar nele por aqui, não precisa, fazer tudo isso, onde é meu excavador, Ricardo Oliveira, onde você tá meu filho, tem bastante água aqui, mas não tá sendo suficiente, e a composteira também, uma só, não tá sendo suficiente, na verdade eu posso até deixar, esse removedor de carbono aqui, colocando um reservatório de líquido aqui ó, desconstrói aqui, e constrói o cano, aqui, e aí eu libero a produção de, minério de ferro, de ferro, ok, o que mais que eu tenho, na verdade eu já posso começar a fabricar aço né, como eu não tô, deixa eu ver aqui, não tô pesquisando mais nada, uma pesquisa, energia renovável, vai finalizar essa pesquisa, antes do ciclo 100, isso aqui já era pra ter tirado né, essa saída aqui, começar a trabalhar os banheiros né, pra cá, manda, minério consumível, barrela, como eu falei, ele não ia conseguir descer aqui, mas aqui ele consegue, beleza, opa, ó, é neutrone aqui, é uma fumarola aqui, fumarola de água boa, beleza, como é que tá os trabalhos, ninguém finalizou nada, pega essa barrela aí mano, agora pimenta coquinho, coisa, não termina esses cano mesmo hein, tão devagar mesmo esses duplicantes, fechar aqui, pra fechar o bônus de volta, vai lá, agora voltou a, ver aqui a quantidade de gás aqui, tem que tomar cuidado que essa produção de metal, usando o, o hidrogênio aqui ó, porque, isso aqui é bom eu utilizar, quando tiver uma reserva boa, tá, então, eu vou produzir, metal aqui, é, vamos, colocar dois granuladores aqui também, dois granuladores, e dois forno aqui, só pra ficar bonito, um aqui, um aqui, porninho sempre trabalhando com aquela plaquinha de pressão né, de poder controlar melhor, e isso aqui, tudo, pode ser interligado assim, e assim, ok, começar a pensar já nos trajes, como é que tá essa fumarola aqui, tá dormente, vou deixar abaixar um pouco essa pressão aqui, falta em vinte ciclos, a base tá estabilizada já, agora é só, focar nos trajes, ó, fumarola aí ó, é outra aqui? acho que é outra aqui hein, não, não é não, aparece, tá dormente? tá dormente ó, caramba, pegamos ela dormente, vamos, começar a mexer com os trajes, com certeza, deixar acumular só um pouco mais de hidrogênio, dá uma, uma ousada forte no hidrogênio aí né, placa de pressão, quando tiver, abaixo de, eita, quinhentos, ela fica ativa, não, é o contrário, é acima de duas toneladas, que é o máximo né, acima de duas toneladas ela para, começar a fazer um pouquinho de cerâmica, faz cerâmica aqui, forever, e aqui faz um carboninho aí, faz uns, uns cinco tá bom, a gente fazer um aço já, e aqui vamos fabricar aquele, aquele cal, tem um 20kg de casca de ovo, isso é muito bom, vai dar para fazer, 200kg de aço eu acho, olha o tanto de água poluída aqui ó, falando mano, água poluída é, muito disponível, dá para fazer muita coisa no jogo, olha lá, toda aquela água quente, está armazenada aqui ó, 71 graus, e agora nós vamos pular para o aço, desculpa, é abaixo, é abaixo de duas toneladas, para a produção, não liberou ainda o, a receita do aço, assim que fizer aqui ó, carbono refinado, para fabricar uma argila, opa, está descendo rápido essa água aqui hein, rapaz, acabei até aqui, aqui já é o canto do mapa, não consigo ir mais para lá, vamos atrás dessa água poluída aqui hein, mais fácil levar o sistema lá para baixo do que, puxar essa água para cá, não vai ficar tão longe mano, eu vou descer por aqui, com uma escada, vamos ver até onde vai esse leito aqui, para poder trabalhar essa água poluída aí melhor, passar esse sistema aqui, aqui para baixo, muito perto da base assim é ruim ó, já está 72 graus já aqui ó, lembrando que a água poluída evapora a 119, a gente já tem um espacinho livre, acho que já dá para fazer aço, falei? vou fazer duas, vou fazer duas, duas de aço já, a temperatura que essa água vai sair, 92, 95, 95 ou 97, vamos ver, 95.9, rapaz, isso é ótimo para remover dióxido de carbono, essa aguinha quente assim ó, perfeito, daria para mandar direto para eletrólise na verdade, estou usando água fria para fazer eletrólise, água 16 graus eu estou usando, a nossa, a nossa água está estabilizada já, mais ou menos né, está a 23 graus ainda, diminuir mais um pouco fica bom, terminar os canos aqui, tem que tirar um cano aqui, para o sistema parar, o que aconteceu, o outro faltou aqui no meio, vamos alguém rápido, nem prestei atenção, vou ver esse cano aqui ó, para o sistema, faz aqui, começar a dar uma esfriada aqui, né, Quero saber de calor E não pra base não O que esquenta mais aqui na verdade São os Deu uma queimada no meu hidrogênio Bonito hein A produção de aça aí Incluindo cerâmica Consumindo o dióxido de carbono Calma aí mano Não pode acabar com a minha energia não Só que estiver entrando o hidrogênio ali Tá bom Deixa eu ver Aí não pode parar esse fluxo de água aqui Se parar esse fluxo de água para meu hidrogênio Acho que vai dar ruim hein Eu consumi demais o hidrogênio no começo do jogo Deixa eu ter deixado acumular Isso já deu ruim Deixa eu ter deixado acumular mais um pouco Caramba viu Vou ter que construir de novo aqui a rodinha Que vacilo Mas tem o aço já Já dá para construir a bomba Já falando isso Vamos liberar essa outra bomba aqui Abaixo Para ela puxar esse restante aqui Como é que está a minha reserva No bastante ainda Deu muito ruim aqui agora hein Para variar né Deixar acumular outra vez Usar essas refinarias aqui Só quando tiver uns Quatro desses reservatórios cheios Mas também agora é só para produção de aço né Porque o vocão já vai voltar Ativa já Falta 18 ciclos Pimenta coquinho Fruto recheado Por enquanto parece que está tudo ok Tem que ficar de olho só nessa quantidade de pimenta coquinho aí A quantidade de pimenta coquinho está me incomodando É só acumular demais Vai mano Pedala 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 que o negócio ficou feio Quanto eu tenho de carvão Ok 10 toneladas Vou tentar recuperar aqui agora a situação Vou abrir Vou abrir aqui Está descendo o dióxido de carbono Focar no traje E já isolar isso aqui né Será que ela está dormente Pesquisar e isolar ela Um ótimo lugar para entrar lá Seria por aqui Vem por aqui Acessa aqui Vem por aqui E E acessa aqui Tem oxigênio lá dentro Faz uma escadinha aqui Vamos ver quanto tempo ela tem de dormência ainda Acredito que ela ainda vai ficar dormente um tempinho ainda Pessoal acumular de novo Dá não Vamos deixar acumular Se tiver os seis geradores cheios Eu paro Olha o banheiro Eeeh o banheiro entupido Todos Vem para o banheiro É preciso começar a pensar nos banheiros encanados Eu quero tirar essa água daqui primeiro Estão descendo já Ih cara O negócio é fundo Já estou perdendo água aqui Fez uma bagunça De forma esperada Menos aqui Todo lugar Menos aqui Beleza Beleza Tem que dar alguma coisinha errada Senão não tem graça O negócio é fundo mesmo Dá para puxar água poluída daqui 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 E juntar com essa Chama-se Meios de fortuna Vamos utilizá-los Temperatura da água 74 Temperatura aqui Baixando Já estamos a 30 aqui Olha que beleza Que o Corninho está aprontando Aqui Como essa água aqui Passa a 40 graus Aqui atrás Podia colocar uns canos radiadores Atrás dele Uma água Uma água vai ficar parada aqui São 10, 20, 30, 40 quilos D'água Pegando esse calor aí Trocando esse calor Só para não aquecer Para não aquecer tanto aqui Já está baixando já A temperatura do forno O máximo que vai ficar é 40 graus Por causa da água Agora eu posso desativar isso aqui de novo Aí começou a acumular outra vez Beleza Pensando em trocar isso aqui Para filtro inteligente Só vou esperar o O dióxido de carbono Passar dessa altura aqui Porque para colocar Filtro inteligente Eu vou ter que remover Essas duas portas Aqui das pontas E eu estou travando Todo esse dióxido de carbono Aqui dentro Tirar essas coisas daqui Uma tonelada de ferro Por quê? Vai saber Fazer essa movimentação aqui O mais rápido possível Está começando a acumular Muita água Refazer esse sistema aqui Lá embaixo Limpar aqui então Falta toda essa área Aqui embaixo Esfriador aquático Vem para cá Vamos passar para cá o sistema Espera aí A entrada É por aqui A saída É por aqui O problema é Ficou a distância Agora do fio Que fabricar um pouco mais Ficou a distância Estou focando Pô meu filho Não peraí Isso Mas Marcela aqui Corta aqui Agora corta aqui Esclame daí Tem uma bomba ao lado Eu falo para vocês Abusem dos meios de fortuna Posso até ligar aqui Direto Ficando aqui Depois vai sair E esses pacu Começaram a botar ovo ou não Levageria 57 Levageria 30 Não deu certo não Não vingou não os pacu Essa bomba aqui Já era Colocar aqui Um bloquinho aqui Para eu dar uma analisada Analisar isso aqui Vê quanto tempo eu tenho Isso aqui tudo já era Beleza É isso aí Continuamos evoluindo A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo